A música brasileira está de luto. A cantora Elza Soares morreu nesta quinta-feira, aos 91 anos, no Rio de Janeiro, de causas naturais. Em mais de 60 anos de carreira, Elza Soares gravou discos de vários estilos, foi referência artística e alcançou sucesso internacional. A diva Elza nos deixou no mesmo dia que o ex-marido, Mané Garrinche, morto em 20 de janeiro de 83. Uma voz marcante. Todo mundo morrendo de amor. Elza Soares nasceu no Rio de Janeiro, em junho de 1930, e teve uma história de lutas e superação. Falou sobre o amor à música nesta entrevista, concedida ao SBT em 2016. A música é o sedativo da dor. Melhor remédio, cantar ainda é remédio bom. Elza Soares morreu de causas naturais, em casa, na tarde desta quinta-feira, coincidentemente no dia da morte de Mané Garrincha, com quem foi casada. O atleta faleceu há exatos 39 anos. Na vida pessoal, Elza enfrentou o alcoolismo do companheiro com quem teve um filho. De infância pobre, foi mãe pela primeira vez aos 13 anos. Mas os problemas não a impediram de alavancar a vida profissional. Foi considerada uma das maiores artistas do mundo e eleita a voz do milênio pela BBC de Londres. Tanto carisma marcou. Em 2020, foi enredo da Escola de Samba do Coração à mocidade. A morte de Elza Soares causou repercussão. Na página da cantora, nas redes sociais, a família e a equipe disseram que a amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares de fãs de todo o mundo. Zeca Pagodinho lamentou. Grande Elza Soares, sempre divertida, as melhores cantoras de samba que eu já conhecia. Minha queridona, vai com Deus. O sambista Arlindo Cruz postou que a música perde uma grande referência. A cantora Preta Gil chamou Elza de rainha, a mulher do fim do mundo, a mulher imortal. É uma das maiores artistas da história do Brasil. Uma das maiores vozes que eu já ouvi em toda a minha vida. permaneceu sempre moderna, vigente, dialogando com as novas tendências musicais, conquistando novas plateias e uma história de vida incrível que sintetiza o Brasil, a mulher brasileira, o canto brasileiro. Viva Elza Soares! Elza Soares gravou 34 discos. Nos últimos anos, ela continuou fazendo shows, mesmo numa cadeira de rodas. Eu vou ficar aqui. Até acabar a festa. Em um recente dueto com a jovem revelação da MPB, Agnes Nunes, elas recriaram a música Meu Guri, de Chico Buarque. Olha aí, é o meu guri, olha aí. Na música Mulher do Fim do Mundo, Elza Soares encerra em tom profético. Não me deixem cantar até o fim.